Tem gente que parece, mas não é. O preparo é artificial. Tem gente que não se mistura com o povo. Solange não fica de braços cruzados. Ela é diferente. Gente que ama gente. Vote 15. Solange Pereira. No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre social e educação. Áreas que são as principais bandeiras da Solange. O caso que nós vimos no último programa da dona Brenda emocionou muita gente. Recebemos vários e-mails e telefonemas de muitas mães que nos pediram para falar de novo sobre esse assunto. O caso da Brenda, além de emocionar, nos mostra também que é possível fazer o bem ao próximo e que ainda existem pessoas que sofrem amíngua sem o apoio do poder público. Com Solange sabemos que será diferente porque ela é mãe, ela é mulher e sabe como fazer pelo social o que ninguém fez. Antes eu estudava e minha vida mudou depois que eu morri com a minha mãe. Minha mãe começou a usar drogas. E você não conseguiu levar adiante seus estudos. Por quê? Por causa que eu engravidei e como meu marido estava muito indo para o mato, indo para longe, eu morava muito longe da escola junto dele. E como estava com uma barriga, não tinha como eu ir e voltar de a pé. Se tivesse uma creche para colocar seu filho em período integral, como seria a sua vida? Você imagina? A imagem, nossa, seria muito melhor. Eu poderia estar fazendo alguma coisa para ajudar. Você acha que a educação, desde pequenininho, no caso de uma creche, isso faz a diferença na vida da pessoa? Faz muita. Faz muita porque ajuda muita gente. A gente, com a nossa idade, que já é casado, já tem a nossa família, não pode trabalhar e estar com criança. Você acha que a educação vai fazer a diferença na vida deles? Vai. Vai. Eles vão ter um futuro que eu estou pensando para eles, né? Eles vão ter um futuro. Eles vão estudar, vão terminar o estudo deles. Vão, se quiser, vão fazer faculdade. Solange não está sozinha. Nós sabemos que ela é a candidata em Giparaná com o maior número de apoiadores e que tem serviços prestados em nosso estado e em nossa cidade. No programa de hoje, vimos reportagens que entristecem o nosso coração. Por isso, precisamos investir fortemente na área da educação. E o nosso governo tem projetos que visem fortemente atender essa área. Por isso, estamos aqui com a presença do senador Valdir Raup, presidente nacional do PMDB. Senador, bem-vindo. Solange, você pode contar com esses seus projetos. A educação é a base de todo o crescimento, de todo o desenvolvimento de uma cidade. E o governador do estado e nós, da bancada federal do PMDB, os nossos senadores, deputados federais, ministros, vamos te ajudar, tanto no programa da Escola Integral para Melhorar a Educação, como também das creches. Solange, você pode contar com o nosso apoio da bancada federal do PMDB, de todo o PMDB nacional, do vice-presidente Michel Temer, dos nossos senadores, deputados federais, ministros. E você já conta também com o apoio do governador para te ajudar nesses projetos inovadores para melhorar a educação de Giparaná. Senador, isso é uma questão de honra para mim dar educação para todas as crianças de Giparaná. Eu, como mãe, tenho visto as dificuldades das mães com os seus filhos fora da escola. Então, precisamos de investir fortemente na educação e nas creches. Solange, eu tenho andado todo o Brasil como presidente nacional do PMDB e tenho visto prefeituras do PMDB, a exemplo de Petrolina, no estado de Pernambuco, um município de 300 mil habitantes, premiado nacionalmente um dos melhores programas de escola e de creche do Brasil. De forma que nós vamos te ajudar, com certeza, absoluta, você pode contar com todo o apoio nosso em Brasília para revolucionar a educação de Giparaná. Senador, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua presença na campanha. Solange, eu tenho certeza da sua vitória, você pode contar com todo o nosso apoio lá em Brasília. Você vai fazer um grande governo na cidade de Giparaná. Se Deus quiser. O senador Waldir Raup afirma que Solange é a melhor opção para Giparaná. E Solange não precisa trazer deputados que não são de Giparaná no programa eleitoral só para ficar explicando quem é apoiado por quem. Solange traz seus apoiadores para falar de propostas e manifestar o seu apoio a ela. Amigo de Giparaná, eu sou Confúcio Moura, governador do estado de Rondônia. Estive conversando com a Solange sobre educação. E ela me passou as suas ideias e eu concordo com as ideias dela. Educação integral. A educação integral não é uma creche, um crechão. Educação integral é a educação no sentido amplo do aproveitamento do tempo do menino na escola, de manhã e de tarde, tomar café, almoçar e jantar na escola. Ter livros e ter oficinas alternativas para poder aprender cada vez melhor. Hoje nossos índices de avaliação do estado não são bons. No Brasil também não é bom. Mas nós podemos mudar esse cenário a partir da cidade de Giparaná. Trabalhando uma educação diferente, comprometida com a qualidade, envolvimento dos professores, chamar os professores para dentro da prefeitura e poder ganhar a confiança deles, oferecendo qualidade da educação. Porque uma educação boa e de qualidade, com certeza, a Giparaná desenvolverá cada vez mais. Eu assino embaixo. Conte conosco. Conte comigo como governador. E vote 15. Vote Solange Pereira para a Giparaná continuar a crescer. A verdadeira pesquisa vem das ruas. Por onde Solange passa, o povo já decidiu. É a vez da mulher. Eu creio que a mulher tem potencial para fazer alguma coisa para a Giparaná. Eu voto 15 Solange Pereira. O meu voto será da Solange Pereira. Eu voto 15 Solange Pereira. Tanto que vou eu com uma família em casa. Eu voto na Solange. Se com a Dilma Presidente mulher está dando certo, por que não a prefeita mulher de Paraná não pode dar certo? Porque ela tem o melhor projeto da Giparaná. O nosso partido também está apoiando aqui a candidatura que hoje é do PNBB, que é a Solange. Eu voto na Solange pelo projeto que ela tem, os taxistas de Giparaná. Hoje nós precisamos de um alinhamento político entre município, estado e união. Todos os políticos que teve nesse momento, nenhum teve um projeto que ela tem apresentado para a gente, que é o coração de Rondônia, à beira do Rio Machado. Eu voto para Solange Pereira porque ela é uma mulher trabalhadeira. A Solange apresentou a melhor proposta, tem referência de família. Mais ainda pelo apoio que o Ivo Cassola está na campanha dela. E o vice dela, o Joalei Jardim, vamos votar bem certinho. Eu acredito que ela tem bons projetos e nós temos que mudar. Voto na Solange devido à proposta dela ser a mais conveniente para a classe dos taxistas, na qual eu faço parte e sou um dos diretores. Eu voto aqui em Solange Pereira. Porque o PMDB é o partido que está hoje no governo federal, que ajuda a administrar o país. Então nós precisamos fazer essa união política, que o município só tem a ganhar com isso aí. Ela vai administrar a Giparaná de acordo com o povo, ajudar a nossa população. Ela representa uma mudança, que a cidade nesse momento, ela precisa de mudança. Nenhum candidato se interessou por isso. Eu, meu voto vai ser dela. Espero que o pessoal da Beira do Rio Machado entenda isso também. Que é o nosso lugar, a gente tem que lutar pelo nosso direito. O oponente dela representa a continuidade de um processo ultrapassado e vencido. E o nosso município de Paraná sempre esteve, no caso, abandonado, né, politicamente. Hoje nós temos a oportunidade de reverter esse processo com a Solange Pereira. Agora é 15, Solange Juarez. Vai dar certo. Vote Solange Pereira. Minhas amigas e meus amigos de Giparaná. Eu sou a deputada federal Marinha Raup e tenho muita honra em representar o nosso povo na Câmara Federal. O PMDB tem a melhor candidata para governar Giparaná, Solange Pereira. É competente, tem garra, determinação e tem um compromisso com a nossa cidade e com o nosso povo. Por ser verdadeira e estar comprometida em promover o desenvolvimento de verdade em Giparaná. Sou esposa, mãe e sei que a política se faz de coração para coração. Nesta eleição, peço seu voto. Vote 15 para a prefeita de Giparaná, Solange Pereira. Verdade ou mentira? Diz o domínio que o governo Confúcio Moura tem dois candidatos a prefeito em Giparaná. O senador Tomás Correia, presidente do PMDB de Rondônia, confirma isso. Sem dúvida, o governador Confúcio Moura é do PMDB e apoia a candidata Solange Pereira do PMDB, aqui em Giparaná. E não há dúvida que a parceria do governo com a prefeitura vai continuar com muito mais amplitude. Em entrevistas recentes, o governador Confúcio Moura diz que a única candidatura apoiada por ele em Giparaná é a de Solange Pereira. Amigos de Giparaná, eu sou Confúcio Moura, governador do estado de Rondônia. Estive conversando com a Solange e eu concordo com as ideias dela. Conte comigo como governador e vote 15. Vote Solange Pereira para a Giparaná continuar a crescer. Música Vamos juntos, é o novo, é o 15 e é o povo. Ela faz tudo pela gente, é o 15 e é diferente. Poder na mão do povo, a prefeita é do povo. É o 15 e é o novo, vamos juntos, vamos em frente. A Solange é da gente, é o 15 e é o coração do povo. Uma nova história está começando, é a vitória do 15 e chegando. Vamos juntos, é o novo, é o 15 e é o povo. Ela faz tudo pela gente, é o 15 e é diferente. Poder na mão do povo, a prefeita é do povo. É o 15 e é o novo, vamos juntos, vamos em frente. A Solange é da gente, é o 15 e é o coração do povo. Sol 15 E aí E aí E aí E aí Obrigado.